Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto Eu dou o tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi e apaguei Nem eu sei quantas vezes o meu dedo foi no E.R.A. Eu não mandei Se eu mando o que eu penso, a gente não pode Aí a foto dela some, não Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto É que às vezes dá vontade de dar De te mandar pra longe, eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto É que às vezes dá vontade de dar De te mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Estou um covarde assumindo E o medo de te perder Os meus argumentos começam a perder Aí quem diz que eu envio A rocha, a rocha E vinho grava sóis E vinho grava sóis Empurrando qualidade Se eu mando o que eu penso, a gente não vai Aí a foto dela some não Se eu conheço bem aquela ancoraz Vai ter cor, vai ter foto com legenda Deixa baixinho, deixa eu E toda vez que eu vou pra deixar É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Mas eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar E ela eu deixei É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um covarde a assumir E o medo de te perder Os meus argumentos começam a perder Aí quem disse que eu ia Bora mais uma A rocha bebe Que música linda Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Essa música aqui eu gostaria de oferecer pra todas as mulheres presentes Mulheres lindas, independentes Porque a mulher desse diga É uma mulher poderosa, é uma mulher soberana É uma mulher segura Bora! Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é terça, ela é interesse Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém quiser ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não preta assim, não preta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, o que foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida boa Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não preta assim, não preta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, o que foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida boa Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Ela começa Ela começa Ela termina Ela não transe Ela ensina Se não for pra ser Amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola O que convence Ela é tença Ela é intensa Até demais Ela é princesa Ela é tranquila Ela é segunda Sexta-feira Se ninguém quiser feliz Ela se faz Se cê ama Ela te ama Se cê trai Ela te trai Deixa o mastigo Vou falar pra elas Deixa o mastigo É seu Não pensa Se não aguenta A briga É do beijo Pra ter a pia Saudade Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa Porque o pé sempre dela Sempre tem vida curta Porque ninguém segura Ninguém segura A mulher segura Beijo mulher Joga Não pensa Se não aguenta A briga É do beijo Pra ter a pia Saudade Hoje é sua Tipo em minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura A mulher segura Ninguém segura A mulher segura Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas Buscando Aproveita e traz As minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Se tem certeza Que quer terminar Aí eu te abraço Pra te consolar E tu abraço E tu abraço Costa, boca Morde Tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Eu vou Tô com ela Tô com ela Só pra eu ir Tá de novo De novo De novo Mas esquecer A dor Pertence Pra mim Tem que viver Tem vinho Gravações Tem vinho Gravações Empurrando qualidade Olha dois A dor Ela foi embora com meu boleto Pra judiar, deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta, tem um perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na camiseta tem um brinco dela Cê vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algo pertence pra mim aqui viver Recebe alguma desculpa Pra eu não te esquecer Bora, mais uma! Chama! Mais um, botões do repertório Avisa! É a pressão mundial Chegou! Você já vou me arrazer nos meus contas Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que baixo do direito Mas o detalhe não escabou no seu olho Ela se esmou com contato diferente Fala com ela agora na minha frente Onde o olho é achar que baixo do jeito que eu vou fazer Onde o olho é achar que baixo do direito que eu vou fazer Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Onde o olho é achar que baixo do direito que eu vou fazer Ela falando com você Você dá uma mensagem De provar o que você vale hoje e me perder Aí não teve o que fazer Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada assustou Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esbou com o contato diferente de esse Fala com ela, agora na minha frente Mas um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Mas um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De provar o que você vale hoje e me perder Deixa a baixinha pra me explicar, deixa aí ó Mande um oi aí pra eu ver Mande! Atenção mulheres Você que tá com seu esposo do lado Mande-lhe mandar um oi aí, tá? Mande um oi aí pra eu ver Eu vou falar o que eu vou falar o que? Vou falar o que? Aí tu teve o que o fazer Mais tempo que eu olho pra você Mas você só Para aliviar se vai ficar comigo Garota, vem provar do meu veneno Sobe, eu tô bebendo Deixa eu te falar besteiras no ouvido Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me veio, o amor me pegou Eu quero o seu amor Chama aí, chama a carta, carta Cê sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto e vem, vem Vem, mamãe, vem Cê sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto e vem, vem Vem, mamãe, vem Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me veio, o amor Agora me veio, o amor Agora me veio, o amor me pegou Joga baixinho na galera, pinte e desce, hein Desce, hein, desce, hein Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto e vem, vem Vem, mamãe, vem Cê sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Vem, mamãe, vem 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 Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas sim de que apagar Escrevi, te amo e desisti de te enviar Te mandei embora, pensa do que a outra Você botou um ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora eu tô chorando, sentado no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Sentimento 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 Até sentimento, hein, rapaz É, tchau Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora eu tô aqui chamar sua atenção Agora eu tô aqui chamando Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus, querendo ficar Eu sei que se foi Eu não sei quem é Já vai pra galera, chama, chama, chama Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis te aderir Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Para mais uma! Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama E o passageiro o dia inteiro de pijama É que do outro lado dá saudade a vida Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro Fossado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço não Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama É que do outro lado dá saudade a vida Anda Sonho, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Deixa baixando, agradece aí Deixa eu na caju Eu tô sendo solteiro Fossado Eu tô sendo solteiro Joga de abraço A rocha da Sergipe Lá do Sergipe Era Caju Era Tiritica Era pra ser você Eu tô na bagaceira Mas eu sou Vê, joga, joga, joga Eu tô sendo solteiro Fossado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou Eu sou bagaço não Eu tô na bagaceira 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 Eu tô na bagaceira